galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo fala com meu parceiro nuli mods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o maracão gamer, tamo junto rapaziada fala rapaziada do youtube, beleza? estamos com mais um vídeo do canal, maracão gamer galera no vídeo de hoje, vou estacionar vocês a como está pegando o respirador amarelo muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, tá rapaziada? muito simples de estar fazendo, fechou? galera, o meu amigo já mandou o convite pra mim já tá rapaziada? e quem tá me ajudando aqui é o Duda e também queria mandar um salve pro Marcelo Nicoral e pro Duda beleza rapaziada? por estarem aqui na sessão comigo, por estarem me ajudando também, ok? fechou então rapaziada? chegando na sessão aqui rapaziada o golpe do cassino tem que estar no modo de trapaça rapaziada tem que estar no modo de trapaça o golpe do cassino tá no modo de trapaça, fez todas as preliminares, tá no golpe? você consegue fazer, você ou o amigo inicia a missão iniciou vamos pra carregar, carregou rapaziada? carregou aqui rapaziada? ali ó, é o seguinte, presta atenção o primeiro ali ó, o primeiro amigo que tá em cima ali ó o primeiro tem que ser obrigatoriamente o bookstar beleza? tem que ser o bookstar obrigatoriamente o primeiro o resto pode ser qualquer coisa rapaziada pode ser qualquer coisa o primeiro sendo o bookstar já está 100% certo, tá rapaziada? os outros sendo o nome de serviço qualquer coisa rapaziada, os outros não importa pode ser qualquer um o primeiro tem que ser o bookstar, beleza? eu vou apertar pronto então rapaziada ó vamos apertar pronto você e o amigo vamos lá apertou pronto aqui rapaziada vamos apertar pronto aqui com um A no Xbox X no PS4 rapaziada apertou pronto, pronto rapaziada agora só o amigo que tá iniciando aqui galerinha vocês vão dar uma sentia pra direita vão dar uma sentia pra direita até aparecer o respirador amarelo pra vocês, ok? vamos aqui então rapaziada acho que eu tô no lugar errado vamos aqui galerinha ó acho que eu tô no lugar errado rapaziada na parte de cima rapaziada ali ó em traje não em máscara é em traje ó dá mais uma sentia pra direita opa eu errei de novo rapaziada é difícil aqui mais uma sentia pra direita ai ó rapaziada o desertizador deixa esse traje rapaziada pra estar aparecendo o respirador amarelo pra vocês, beleza? inicia a missão normal agora aqui começa a mágica rapaziada aqui começa o glitch nosso, ok? aqui galerinha ó como vocês podem ver eu e o amigo tá correndo o respirador amarelo aqui deu bug rapaziada eu esqueci de mudar lá no lobby pra coisar a câmera mas não tem problema não rapaziada de qualquer jeito dá certo aperta vamos apertar o menu de interação olha ó igual do amigo rapaziada atrás do igual do amigo ó vem aqui em estilo vamos lá de novo tá bugado isso aqui vem aqui em estilo galera e agora vamos em ação do jogador aqui ó em ação rapaziada ó vamos lá tá muito tranquilo vem aqui em ação rapaziada ó vamos lá difícil aqui galera vem aqui em ação rapaziada ó e vamos apertar a sentia pra direita trinta vezes sentia pra direita rapaziada trinta vezes sentia pra direita broma esse ligadinho que rapaz quando eu acabar dar sentia pra direita aqui eu volto com vocês beleza? pra gente tá continuando o nosso glitch galerinha conseguiu terminou ali vem aqui agora ó em humor do jogador e mais uma vez trinta vezes sentia pra direita rapaziada trinta vezes sentia pra direita é a mesma coisa tá rapaziada coisou aqui rapaziada ó vamos lá vou dar mais uma aceleradinha no vídeo pra gente tá com pra não tocar muito grande o vídeo terminou rapaziada vem aqui agora ó abre o menu do xbox com a mensagem aberta deixa o menu do xbox aberto e deixa o menu do ps4 aberto até vocês conseguirem cair por inatividade ser expulso por inatividade beleza? vou dar uma acelerada aqui quando eu ser expulso eu volto com vocês então fechou? vamos lá então galerinha quando eu for expulso eu volto com vocês bora pronto rapaziada fomos expulso vamos confirmar o alerta já pode fechar o menu do xbox já pode fechar o menu do ps4 rapaziada pode voltar pro jogo que a gente já foi expulso agora galerinha vamos estar caindo em uma sessão e pra gente ver se deu certo a gente tem que aparecer com o traje da missão com o respirador amarelo vamos ver se apareceu pronto rapaziada perfeito aparecemos na sessão com o traje do identitizador e com o respirador amarelo perfeito rapaziada onde a gente vai salvar o traje agora vamos pegar qualquer carro que você quiser pra gente estar salvando o traje ou o traje rapaziada eu vou salvar como eu to perto do apartamento eu vou te salvando o traje no apartamento eu vou te salvando o traje no apartamento mesmo ai você pode salvar na loja roupa na qualquer lugar rapaziada salvando o traje tá bom rapaziada vamos não sair do vídeo ainda que eu vou ensinar a vocês passar esse respirador para outros lugares pra gente estar conseguindo transferir o respirador pro outro traje que a gente tem salvo já beleza vamos entrar no apartamento então rapaziada pode ser apartamento pode ser loja de roupa qualquer lugar que você quiser beleza salvando o que importa chegando aqui dentro rapaziada vamos vir aqui no guarda-roupa nesse apartamento tem que subir essa escada aqui ó vamos lá vamos tranquilo vamos subir a escada aqui então rapaziada a gente está conseguindo salvar o nosso traje beleza vem aqui no guarda-roupa setinha pra direita vamos apertar o X no Xbox quadrado no PS4 beleza funciona pra todas as plataformas Xbox One X, S PS4 PS5 beleza eu vou te salvando esse traje aqui de bolsa branca rapaziada como eu já transferi essa bolsa pra outro traje eu gravei o vídeo fazendo então não tem por que deixar ele aqui né eu vou salvar a rapaziada como o nome respirador mas você pode salvar com o nome que você quiser beleza salva com o nome que você quiser salva com o nome que você quiser pra você estar ficando aqui 100% pronto rapaziada já salvei vamos salvar novamente rapaziada salva duas vezes pra garantir que vai ficar salvo mesmo beleza olha quase salvei no lugar errado galera olha beleza perfeito rapaziada já salvo um pouco já vamos sair aqui então e vamos estar agora no telescópio rapaziada pode ser da praia ou qualquer telescópio como tem no apartamento comigo eu vou aqui mesmo aqui rapaziada eu vou nesse telescópio aqui o que a gente vai fazer vai jogar com esse traje aqui vamos passar correndo aqui dando sentia pra direita vamos lá então na prática passa correndo sentia pra direita bugou perfeito rapaziada aperta a manutenção vem estilo e coloca no traje que você quer que pegue o respirador que no meu caso você tirou o amarelo aqui beleza como você pode ver você pegou o chapéu do traje também não tem problema rapaziada eu vou salvar aqui então já pegou o respirador amarelo perfeito rapaziada vocês vêm aqui ó vem aqui da direita e vamos estar salvando as traje agora rapaziada vamos estar salvando as traje agora pra ele estar conseguindo passar o capacete pra ele também salvou rapaziada perfeito volta aqui vem aqui em chapéus se você tiver no guarda-roupa capacete balístico e coloca o capacete que tava rapaziada lê com o meu capacete preto pronto rapaziada capacete no traje respirador mod traje 100% finalizado rapaziada pronto rapaziada só isso tem que fazer muito simples fazer fácil qualquer pessoa pode fazer então rapaziada se você curtir o vídeo arrependa no botão de like se inscreva no canal compartilhe com os amigos e ativa o sininho de notificação tá rapaziada espero de qualquer coisa que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e tamo junto rapaziada até o próximo vídeo e alô rapaziada tchau tchau alô